Fala galera, beleza? Me chamou eles. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? Estou aqui em uma sexta-feira, né? Contando marrom aqui. Meu amigo Cupo sempre daqui a pouco vai colocar um cabo de silicone aí no meu marrom aí, né? Vamos botar para atorar. Vamos botar a pengada, botando marrom aqui e a galera dobra também no rodinho aí, ó. E aqui a boia é rasgada. Vamos botar um salve aí para Cido. O melhor plantador de pedra de cupira. O melhor plantador de pedra de cupira. O amigo Cido. Lençó Paulista. Olha aí, chamada de motorista aí, ó. Bota abraço no amigo Cido. E aí, vai? Vamos lá, pita. Cidruva. Não fica tranquilo, não fica tranquilo. Entendi. Vou botar o marrom para entrar ali e dar uns 4 mil graus ali. Já tem uma tarefa que tem pouco para fazer uso. Por que é isso? É um bicho. Não vai bater um bicho. É um bicho, hein? É um bicho aí. O que é teu porra aí? Quem comenta no vídeo aí. Quem comenta no teu vídeo aí? É ele aí. É ele, né? É. Isso aqui é o pai. Nó é o nome dele. Cauã. Cauã, aí, ó. No meu caufão aqui, ó. É. Aí, galera. Um cito no canal aí. No meu caufão. comentavam lá nos vídeos lá ia gostar aqui pessoalmente, né? É, meu amigo Cauã aí, acabou testado e aprovado. Olha o que lindo, olha. Pode ir trabalhar mais eu aqui na beleira, né? Meu amigo doido. Eita, puxa, ué. Não é escondendo não, pué. Não, não, está escondido. Agora que eu me lembrei, ó, o queijo de manteiga, ué. O queijo de manteiga, ué. Queijo de manteiga, ué. Olha. Queijo de manteiga não vai ser adentro. É boinho. Queijo de manteiga, rapaz. Queijo de manteiga. Olha, por isso que eu não trouxe o queijo de manteiga, está vendo? É o queijo de manteiga, ué, queijo de manteiga. Queijo de manteiga, ué. Ok. Vem, vai, vai. E aí E aí E aí galera, quando eu for colocar o cabo aqui no marrom aqui, eu volto com vocês. Valeu! E aí galera, agora eu vou aqui trepar o marrom, hein? Olha o marrom aqui. Vou colocar um salzinho no bico aqui, pra salgar ele. Vou pegar um segundo pra eliminar ele. Vai dar certo. 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 Vira agora. Vai. Vamos lá mesmo, dá tempo de molar mesmo. Vamos lá, né? É, tem de onde? Dá tempo de molar. Tu veio aqui nesse peixe aí. Você veio assim embora, rapaz aí. É porque eu não posso. Se não, tava por aí também. Sim. Sim. Aí. Olha aí, agora fazer carreira pro vaçuda ali, né? Filma aí agora, vamos pra vaçuda, pai. vai matar os peixes do velho tudinho no açude, essa machada dele no aço eu vou começar aqui a apanhar o cabo agora né, apanhar o cabo não, colocar o cabo no marrão né dá um pouco de trabalho né, mas faz fácil né e aí 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 ele vai dar um toque aqui, para quadrar a manha aqui, para procurar a posição do cabo, ele vem um pouco ali, dá um pouquinho, e dá um pouquinho de óleo aqui, até procurar a posição aqui quando tiver na hora de bater aqui, eu mostro a vocês, valeu! E aí grava, vamos começar a encabar mesmo agora, hein? Vou encabar o marrão. Pega uma pedra, eu pego o tia ali, coloca o tia aqui, para ficar a suspensa. Aqui na frente, para ficar a suspensa aqui. E aí . 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 é é de qual oi é só longe no grau ae já ta pra cunhado no grau só tirar o óleo agora arrumado aqui ta travado já era coloca na água agora pra tirar esse óleo e ta aprovado valeu olha aí galera meu amigo do Marquezinho traçando essa última foleta ai né pra largar né cresci pra casa ai que é paralelo na pedreira ai graças a Deus e os carros puxando aqui a produção é pegada e ai como que ta a força olha a pedreira ai levantada ai é ai faz isso pra dar uma laigada galera ai vamos ai pedreira do homem toda levantada ai ali em cima tem outro copino levantada ali ali em cima ali é e essa ai ta um pouco aqui pra ir essa largada né olha olha mas isso ai faz parte faz parte o dia a sexta-feira galera mas são quase 4 horas da tarde quase 4 horas mas 5 horas né é quase 5 horas não eu não vou ler a hora não mas é quase 5 horas né vai ta largando hoje que foi em Deus né vai dar uma largada hoje pra dar aquele velho descanso ao corpo né desde já todo mundo inscrito desde já um outro final de semana né Deus venha abençoar nosso final de semana né eu fazer meu vídeo mas deu nem tempo eu fui amanhã todinho de cunha aqui galera meu amigo do Marquezine faz o vídeo dia 2 mas não deu não ficou batendo cunha né tava batendo cunha aqui né ele deu uma força ai também deu uma ajudazinha também né tem que sempre dar uma ajudazinha aos os outros era pra fazer durante o dia aqui só de tarde ai pô era pra fazer durante o dia e fez a pedra agora de tarde né após um do dia e fez na tarde soltou e fez na tarde será que é rojão ou não é e ainda tive ajuda ai né é rojão é rojão agora tu pega e pega pra bagaça dele tá pegado aí o vídeo vai ser um vídeozinho curto galera vai ser um vídeozinho só pra fazer que eu não fiz vídeo né que foi uma corrida na vida largada é muita corrida galera tem que batalhar muito pra largar né ae 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 mais uma semana finalizada com Deus agora é só guardar a ferragem vou guardar minha ferragem ali vou dar meu amigo Cuco ali com o seu braço ali ó o patão ali ó é ele aí é isso aí galera esse aqui foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado né se gostou se inscreva e deixe seu like compartilhe com os amigos né e não esqueça de tocar no sininho das notificações né para receber os próximos vídeos valeu aquele forte abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser galera um ótimo final de semana para todos né que tem pessoal nosso final de semana né e agora é viajar para nossa casa com fé em Deus né valeu tchau 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 tchau